Bem, meus amigos, como vocês viram no título aí, nesse vídeo vamos falar para vocês qual o melhor espaço para frutíferos do seu pomar, né? No caso, qual o melhor espaço que você vai plantar as árvores aí do seu pomar, né? Para crescer legal, você quer fazer um manejo na pola e tal, e como vocês estão vendo essa imagem, ó, aqui é a população de gravião, né? Fiz essa imagem com o drone aí, para vocês terem noção de qual espaçamento legal, para vocês verem, ó. Eu vou subir o drone mais alto e mostrar abaixo para vocês terem noção. Bem, pessoal, de cara aí eu recomendo para vocês um espaçamento 5x4, para você que quer manter na porta, né? Vai ter aquele trabalhinho extra, né? Se for plantar aí suas frutíferas, se for plantar banana, jamba, abacaxi, né? Chaca, graviola, né? Como vocês estão vendo no vídeo. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens de outros pomazos também, né? No pomar de limão, no pomar de mais algumas imagens, né? Aí é todo um pomar de graviola. Bem, o que vem no caso, né? Sobre o espaçamento, né? Como eu falei para vocês, eu plantaria para quem é espaço 5x4, que dá para você plantar 500 plantas de frutas em 1 hectare, exato, em 1 hectare 5x4, né? Só que quem querer plantar um pouquinho maior para não ter tanto manejo, planta 6x6, pessoal. Olha que legal essa imagem que eu peguei, ó, a caixa da água da roça aí. Eu lembro baixo gravando com o drone também, pessoal. Mais legal aí. Então, pessoal, repetindo aqui, se você quer um espaço maior, eu indico você plantar 6x6. Você vai plantar aí uma cerola, né? Como você está vendo na imagem aí, 6x6 vai ficar bem legal, né? Para poder deixar a vontade de as plantas crescer, não precisa apaldar tanto, né? Tem outra ideia também de plantar a tapinha, né? Pode plantar a pinha aí no seu pomar, né? Tem a... Olha aí, ó, mais imagens da pinha, né? Tem também a laranja, né? Você pode plantar laranja, várias qualidades de laranja, né? Como você está vendo na imagem dessa laranja, olha que beleza. Tem muito tipo de laranja. Tem um coco também, né? Você pode plantar um espaçamento 6x6 legal no seu pomar, né? Para deixar crescer mais à vontade. Aquela viola que eu mostrei no vídeo para vocês verem na imagem, já era aí. Olha que beleza, pessoal. Espero que eu já estou carregado, né? Coco também, aí já é um coco marro amarelo, ó. Você sabe que legal. Tem água docinha, tem o jambo amarelo também, né? Tem o jambo amarelo, tem o jambo vermelho, como vocês estão vendo na imagem agora, o jambo vermelho, né? Deixa eu ver, vou botar a fruta para vocês também aqui, né? A graveola eu já falei para vocês, né? Olha que beleza, ó, bem carregadinho para a graveola. E a laranja novamente, né? Então, repetindo, pessoal, é... Para vocês que querem mandar no Manation, aí agora, tá vendo? Eu tô na roça de manga palma aí, tá vendo? Olha que legal aí, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês aí. Vou virar o drone para vocês ver melhor a imagem aí, ó. Uma roça de manga palma aí. Bem, repetindo, como eu falei para vocês, seria melhor vocês fazer no manejo 6x6, né? Assim, no meu ver, se você tem muita terra e não está preocupado com o espaço, planta 6x6x6 em pomar aí, que você não vai ter tanto manejo em pola, né? Para você deixar a árvore crescer à vontade. Mas se você já for aquele cara mais da labuta, mais assim, que é deixar tudo padrão assim, podadinho pequeno, planta 5x4, igual aí, tá vendo? Essa roça de manga aí, ó, palma. Essa quadra cá embaixo, tá até legal, 5x4. Já lá em cima, já tá um pouquinho ruim, já tá... É um espaçamento de... 5x3. Aí já não gosto, porque fica muito apertado, né? Os corredores muito apertados. Igual essa manga aí tem... Essas manga aí tem, se não me engano, 4 anos de idade, né? Olha isso aí que legal, ó. Então, ficou legal o espaço, ó. Não ficou aquele espaço embolado, não. Tá vendo? Dá para ter o corredor de boa. Mas para quem vai querer passar um trator, já não dá certo aí. Se a pessoa querer usar um trator, com os poderes espaçamentos desse corredor aí, ó, já não vai conseguir fazer aquela... Aquela aí, manejo legal com o trator. Por isso, né? Então já indicaria um 6x6 por isso, né? Para você trabalhar à vontade com o trator, né? A árvore cresce mais à vontade. Minha vontade mesmo, é isso, né? Se eu fizer um pomar para me irrigar, é 6x6. Depois, pessoal, vocês vão na minha playlist aí e conferem lá para vocês verem. Eu tenho um vídeo sobre o pomar que eu fiz aí, já é diferente, né? Eu fui com o celular em roça em roça fazendo as imagens para vocês verem. Vocês conferem lá, pessoal. Foi muito legal o vídeo, né? Eu mostrando pomar de banana, pomar de laranja, manga, limão, vários pomares, né? Então vocês conferem aí no vídeo depois, quando vocês finalizarem esse vídeo aqui. Vocês vão no outro vídeo lá, conferir a imagem, né? Você vê como ficou bem legal os outros pomar que eu fui para mostrar a vocês. E também eu estou com um vídeo também no canal aqui na playlist, depois vocês conferem aí. É uma ideia de pomar para você que quer botar várias frutíferas com mais de 100 espécies de frutas, viu, pessoal? Confere lá depois. No caso, ao todo, são 52, só que se você botar outras qualidades da fruta, dá mais de 100. Tipo manga palma, manga rosa, limão mirim, limão tai chi, né? Deu para entender, né? Banana da prata, banana carturra. Então eu fiz uma ideia de vídeo, são mais de 100 qualidades de fruta, né? No caso, a espécie dá umas 52, 54 e qualidade dá mais de 100. Vou deixar vocês um pouco com a imagem, daqui a pouco eu comento mais. Rida Rosa Quem vê nem fraga, só se propaga, mesmo assim eu sou assim, sei que cê paga. Porra, eu sou bem menor, nas notas do menor, sei que cê fraga. Quem vê nem paga, vale sua nota, tio resposta, é a proposta, trampando mês a mês, é a proposta. Demorei mocota, trabalhei demais, carregando bosta, tio resposta, tio resposta. Blogueira reposta, todas as fitas, todos imita. Blogueira reposta, bate cabeça, empresa mesa, ela nos quebra, de flor de quebra. Blogueira reposta, pulando forte, conta malote, conta forte, se preocupa com si mesmo que eu sigo o porte. Blogueira reposta, rei da roça, mais que cê posta, os mano encosta. Blogueira reposta, bebê padre teodoro, é a resposta, é a resposta, dos mano encosta, o rei da roça. Bem pessoal, como cê viu na imagem aí, eu digitei, aí no caso é um pomade de limão Taiti, né? É como cê cê pode ver na imagem, esse limão foi plantado 5 por 6, né? 5 de fileira por 6 das ruas, porque no caso aí o dono trabalha com trator, né? Pra fazer pulverização, né? Pra carregar as caixas na hora pra colher, então... Aí ficou bem legal esse espaçamento aí, ó, por causa disso, né? Essas ruas aí mais largas, fica legal pra trabalhar com um trator. E repetindo como eu falei, no meu ver, o mais legal seria 6 por 6. Então, pra quem tá assistindo esse vídeo agora que quer ter uma ideia do seu pomar, aí varia do seu jeito. Se você quer ganhar espaço e vai manter na poda, é 5 por 4, né? Vai manter bem podadinho embaixo, 5 por 4. Se você quer plantar pra poder deixar a vontade de pomar e ter fartura de frutas, aí eu já indico você plantar 6 por 6, né? Pro fruta crescer bastante. Também servindo, também repetindo pra poder trabalhar com manejo de trator, né? Você trabalha com trator dentro, né? Pulverização e tudo mais, ainda vai deixar a planta crescer à vontade. 6 por 6 é o ideal, na minha opinião, né? E 5 por 4 é mais pra quem vai trabalhar aí na poda. Tem gente também que costuma trabalhar 4 por 4, mas eu já acho que é muito próximo, entendeu? Tem que ter muita poda severa, né? Vai trabalhar com muita poda, então eu acho muito trabalhoso. Eu já fiz muita poda ali na graviola e em outras frutas. É muito estressante, né? Poda sem parar e você fica muito, como se diz, fadigado, né? Aí já estamos plantando graviola agora, né? Eu mostrei pra vocês uma imagem de drone no Limão Taiti, depois mostrei na Manga Palma e agora estamos na graviola, plantação de graviola, né? Bem, pessoal, pro vídeo não ficar longo, vou finalizar aqui, né? Espero que tenham gostado. Siga o som, deixa o like, compartilha a sua TV e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Rida Roça, Rida Roça, Rida Roça, Rida Roça, Rida Roça, Rida Roça.